Uma reunião marcada para esta terça-feira pode, por fim, a greve dos funcionários da Selesc. Os servidores paralisaram as atividades por tempo indeterminado. Entre as reivindicações está a distribuição igualitária da participação nos lucros e resultados, a PLR, sem diferenciar o funcionário pela formação. A Selesc emitiu uma nota em que esclarece que no dia 2 de agosto, encaminhou convite a todos os sindicatos para a discussão de uma nova metodologia de distribuição da PLR com reunião para o dia 6 de agosto. No entanto, segundo a estatal, ainda no dia 3, já foi anunciada pelo grupo sindical da Intercel, que representa uma parte dos empregados, a greve por tempo indeterminado, sem antes dialogar com a empresa. Em outros encontros na semana passada também não houve avanços. Uma nova reunião marcada para hoje vai discutir novamente a pauta. A proposta da Selesc é de assegurar uma parcela mínima de R$ 4 mil para cada empregado, independentemente da categoria, incluindo atendentes comerciais e eletricistas, parcela a ser paga no mês de outubro deste ano. A empresa afirmou ainda que mantém o propósito de pagar a PLR 2024 com valores nos mesmos patamares do ano passado, podendo atingir até R$ 56 milhões.